Olá, pessoal! A ENAP está promovendo o curso de especialização em gestão pública com ênfase em governo local. Esse curso tem a proposta de trazer uma série de conhecimentos, metodologias aplicáveis a questões locais, a realidades locais. A ENAP propõe que os seus cursos de especialização promovam um crescimento profissional de modo que esses conteúdos e práticas e metodologias sejam incorporados no dia a dia dos servidores. As inscrições vão até dia 6 de fevereiro e as informações estão no site da ENAP. A gente se encontra no curso. Até lá!